Olá, eu sou Maitê Proença, tô aqui no Papo Reto. Bora? Maitê Proença Galo. Eu. Maria. É o primeiro amor, né? De verdade. A gente entende o que é o amor quando nasce um filho. Só nesse momento. 65 anos de muito entusiasmo. 65 ou 25? 65. Vaidade. Andar na verdade, né? Na verdade das coisas. É mais fácil do que pegar as arestas do lado, fazer de conta. Ser chique é? Ah, acho que também passa pela verdade. Maior conquista? Até por vir. A vida online ou a vida offline? Offline. Uma história engraçada? Ah, Carol. Música preferida? Eu escuto de tudo. Eu escuto muito a música clássica, assim, pra... 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 Pra calbar, né? E samba. Eu gosto de samba. Dica de beleza? Comer frutas de manhã, sem nada pra acompanhar. Não tem um queijinho, não tem uma torradinha, é só a fruta. Eu amo o mar. Eu amo o mar. Eu detesto. Gente que julga. Sem saber. E um recado pros seus fãs, Maite? Ó, querido. Vocês não sabem como esquenta o coração. Quando vêm as manifestações, quando vocês estão ali na plateia do teatro, quando vocês mandam recados. É muito bom. Eu amo o mar. Uau, meu amor. Te a baseira. Vai aoresseira. Te a baseira mormentina. Te a baseira. Umaülmar.